Já vou pular para a FT Sementes, as novas cultivares da FT lá do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul não, no Brasil todo, do Francisco Terazawa, a genética brasileira é assunto do Frederico Oliveira na agricultura sustentável no ar, David. É um material que vai bem em áreas de média fertilidade, tanto área de média quanto alta fertilidade, dá para encaixar ele, material que tem uma boa tolerância em áreas de pisoteio, num solo um pouco mais compactado, ele tem um sistema radicular bem agressivo, então o sistema radicular bem agressivo vai bem nessas condições e também é um material que tem uma sanidade radicular bem interessante, ele é resistente para a fitófetra, então não acontece morte de planta dessa cultivar. 21-55 hoje é o material que a gente tem mais comercializado a semente aqui, pensando em cultivares RR. É, a 26-60 é uma cultivar de grupo de maturação 6.0, tá? Na região de etapes ali, como a altitude é mais baixa, as noites normalmente são um pouco mais quentes que aqui, aqui a gente está a 680, 600, 680 metros de altitude, então aqui todas as cultivadas elas crescem mais. Na região de etapes lá, todas elas vão crescer um pouco menos. Então a 26-60 é um material de grupo de maturação 6.0, intacta, resistente para a fitófetra, então vai bem nessas áreas mais úmidas. E é um material que a gente já testou em área de várzea, área úmida, né? E vai muito bem, então tanto a 26-60 quanto a 4262 vão bem nessa condição. A 26-60 vai entrar nas áreas de mais alta fertilidade, tá? Então pensando em áreas de mais alta fertilidade, de várzea, vai entrar a 26-60, e nas áreas de média fertilidade, uma área um pouco mais fraca, solo um pouco mais arenoso, com fertilidade um pouco inferior, aí entra a FT4262, que também é um material resistente para a fitófetra e também é uma cultivar que vai bem em área de várzea, solo de várzea. Imagens sempre bonitas, né, da FT Sementes? Imagens sempre bonitas, né, da FT4262.